No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito do altar, que é o Espírito de Deus, desça sobre você, minha amiga e amigo ouvinte, cuja vida está um fracasso, um desastre, um caos. Deus, onde quer que você esteja agora, seja forte, pelo Espírito de Deus, pela descida do poder de Deus sobre a sua vida. Jesus é a palavra encarnada, foi a palavra encarnada quando esteve aqui. Hoje, Jesus é a palavra espiritualizada no Espírito Santo. E quem a recebe, quem recebe a palavra, recebe o Espírito. Quem recebe o Espírito, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, recebe vida. Receba a vida, receba a vida aí onde você está. Seja curada, curado, liberto. Liberto dos seus medos, vazelas. Seja livre, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje nós estaremos tratando do batismo nas águas por imersão. O batismo nas águas por imersão é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, nos dá uma vida nova, uma nova natureza. Nós perdemos a natureza humana e assumimos a natureza divina, a natureza de Deus. Só que a natureza humana precisa ser sepultada pela fé, que é o batismo nas águas por imersão. Então, muitas pessoas que ainda não tiveram suas vidas transformadas e tiveram mesmo assim o batismo nas águas, elas simplesmente entraram pecadoras secas e saíram molhadas. Quer dizer, elas cumpriram uma obrigação, um ritual, mas não houve de verdade uma entrega sincera. Não houve de verdade um sepultamento do seu eu, da sua velha natureza. Por conta disso, ela continuou viva. A sua carne, a sua vontade, seus desejos se mantiveram. E aí, ela teve dificuldades para manter a fé, para desenvolver a fé. E ficaram em conflitos. Aí vem o desânimo. Aí vem aquela vontade de desistir da fé. Por quê? Porque a sua carne está viva. Não está sepultada. Ora, minha amiga, meu amigo, tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, tem que acontecer conosco. Jesus, quando deu a sua vida ao sacrifício, ele morreu. Morreu. literalmente morreu. Morreu para este mundo. Morreu para tudo e para todos. E o seu corpo ficou guardado, protegido? Foi colocado na geladeira? Não. O seu corpo foi colocado no sepulcro. Foi colocado lá naquele sepulcro, o santo sepulcro. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou em espírito, pelo espírito, para então poder assumir a sua autoridade que o Senhor, o seu Pai, lhe havia dado. e então ele subiu aos céus, assentou-se à direita do Todo-Poderoso e enviou o Espírito Santo, o Consolador, o seu substituto para conduzir a sua igreja, conduzir os seus discípulos, para conduzir aqueles que estavam agora, agora, sem aquele Consolador. Jesus, então, quando disse, eu rogarei o Pai, ele vos dará outro Consolador, que estará para sempre convosco e dentro de vós. Então, o Consolador assumiu a postura, a posição de Jesus e veio para conduzir os discípulos. Mas os discípulos que tinham morrido, sido sepultados para o mundo. porque se a pessoa não morreu para este mundo, então, ela está viva para este mundo. Se ela está viva para este mundo, ela está viva para o pecado. Ela está viva para confrontar a fé, para trazer as dúvidas, para fazer as suas más escolhas. E o que que acontece? Acontece que quando ela não foi sepultada, não morreu para o mundo, então, ela não foi sepultada, porque não morreu. Então, se não morreu, ela está viva. Então, o que que adianta o batismo nas águas para uma pessoa que está viva? Não, ninguém vai sepultar um vivo. As pessoas sepultam os mortos. Então, o batismo nas águas é justamente isso. Quando a pessoa chega ao ponto de decidir o batismo nas águas, elas têm consciência de que deixaram esse mundo, deixaram o mundo do pecado e abraçaram o mundo da fé, da justiça, da vida íntegra. Ela assumiu os valores espirituais e morais. Ela deixou o pecado para trás. Aí sim, ela pode e deve ser batizada nas águas. Então, hoje nós estaremos tratando desse assunto aqui no Templo de Salomão, às oito e ponto. E estaremos orando para as pessoas que querem renovar os seus votos com Deus, que querem entregar as suas vidas para Jesus, morrerem para este mundo. Então, hoje à noite, nós temos uma reunião especial aqui no Templo de Salomão para as pessoas interessadas na segurança delas, na vida eterna, na certeza da sua salvação. hoje às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Graças a Deus. Eu vou seguir em direção do val Eu vou reconstruir o meu altar para Deus Já decidi que vou ficar sozinho Abro mão do meu mundinho desistir de ser quem sou Eu vou seguir em direção do val Eu vou reconstruir o meu altar para Deus Já decidi que vou ficar sozinho Abro mão do meu mundinho desistir de ser quem sou Quero lutar sacrificar a minha vida Não vou ficar vivendo de mentiras Chegou a minha vez e nesse encontro Eu não vou soltar o anjo Morre Jacob de Israel Quero lutar sacrificar a minha vida Não vou ficar vivendo de mentiras Eu tenho que encarar a realidade pra encontrar felicidade O meu eu tem que morrer Eu vou seguir em direção do val Eu vou reconstruir o meu altar pra Deus Já decidi que vou ficar sozinho Abro mão do meu mundinho Desistir de ser quem sou Quero lutar sacrificar a minha vida Não vou ficar vivendo de mentiras Chegou a minha vez e nesse encontro Eu não vou soltar o anjo Morre Jacob de Israel Quero lutar sacrificar a minha vida Não vou ficar vivendo de mentiras Eu tenho que encarar a realidade pra encontrar felicidade O meu eu tem que morrer Quero lutar sacrificar a minha vida Não vou ficar vivendo de mentiras Chegou a minha vez e nesse encontro Eu não vou soltar o anjo Morre Jacob vive Israel Eu não vou soltar um anjo Morre Jacob vive Israel Eu não vou soltar um anjo Morre Jacob vive Israel É verdade se não morrer Jacob não vai viver Israel É a mesma coisa com as pessoas se a pessoa não morrer pra este mundo ela não vai viver pra Deus Isso é tão certo como Deus existe Jesus disse assim preste atenção Jesus disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica só fica só Então o grão de trigo todo mundo sabe que não só o grão de trigo mas qualquer grão antes de ser plantado na terra ele tem que estar seco está morto pra que então possa nascer e se multiplicar Jesus então disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer ele fica só e é o que acontece com a maioria das pessoas que dizem ser cristãs elas não morreram pro mundo elas querem conciliar combinar esse mundo com o reino de Deus não dá ou uma coisa ou outra não dá pra chupar cana e assoviar ao mesmo tempo minha amiga duvido que você vai conseguir isso não existe você não pode conciliar o reino deste mundo com o reino de Deus ou uma coisa ou outra o que que você quer o que que você quer você quer o reino de Deus então você tem que morrer pro reino do mundo se você quiser o reino de Deus mas também quiser curtir o reino deste mundo então você não está querendo o reino de Deus você não está querendo e não se iluda não pense que você pela sua força vai conseguir isso ninguém consegue ninguém consegue ninguém consegue se Jesus teve que morrer se ele teve que morrer para me trazer a salvação me trazer a vida a vida nova como é que você pensa que vai conseguir conciliar o reino deste mundo com o reino de Deus não tem como então você verifica até por exemplo muitas pessoas manifestam demônios na hora na hora da busca justamente por isso porque elas têm o demônio dirigido conduzindo mandando na sua vida então quando a pessoa faz a escolha pelo reino de Deus entrega a sua vida e ela faz isso na busca aí o demônio diabo que está dentro dela não aguenta e manifesta e grita para tentar tirar o foco daquela criatura e Jesus explica se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus porque certamente é chegado o reino de Deus até vós então se a pessoa manifesta demônio ou quando a pessoa manifesta demônio é bom porque o demônio está sendo expulso do coração dela ela está decidindo eu não quero mais esse espírito eu não quero mais esse mundo eu quero o reino de Deus então amiga e amigo ouvinte seja inteligente ninguém ninguém em sã consciência pode chupar cana e assoviar ao mesmo tempo ninguém em sã consciência pode abraçar o reino de Deus e continuar com o reino do mundo não dá você não pode viver duas vidas ao mesmo tempo a vida no mundo e a vida da fé não tem como ou uma ou outra e cada um tem que escolher cada um tem que escolher a sua fazer a sua escolha então se você tem uma vida amarrada ah você é da igreja você vai na igreja você tem ido na igreja etc tudo bem se você vai na igreja ótimo pra você mas se você não decide ou chupar cana ou assoviar você vai ficar com a vida meio lá meio cá um dia bem e outros dias mal você não não pode tentar conciliar a fé com este mundo Deus nos deu fé pra tomar posse das suas promessas quer dizer das promessas do reino de Deus Deus não nos deu fé pra tomar posse desse mundo Deus nos deu fé pra tomarmos posse do reino de Deus e é com violência é com sacrifício é com luta que a gente toma posse pra gente tomar posse do reino de Deus a gente tem que abrir mão do reino desse mundo tem que sair fora desse mundo do contrário não há possibilidade de você ser salvo salvo então entenda isso minha amiga meu amigo ouvinte o batismo nas águas é isso ele faz sepultar a velha natureza ele faz sepultar a natureza adâmica e aí a pessoa começa a viver em novidade de vida com a natureza divina é isso que acontece nós vamos ouvir testemunhos agora de pessoas que foram abençoadas pela fé tomaram posse das bênçãos de Deus pela fé tomaram posse das bênçãos do reino de Deus pela fé e pessoas e pessoas que foram abençoadas abençoadas com o Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo porque elas morreram para o mundo elas se entregaram para o reino de Deus e no reino de Deus a gente tem direito a receber o Espírito Santo vamos ouvi-las e presta bastante atenção os testemunhos porque são extremamente importantes para que você fique entendendo como Deus faz a obra não importa quem você é não importa a sua natureza não importa o seu pecado não importa o que você fez se você se volta para Deus se você dá um passo um passo na direção do Espírito Santo ele vem correndo na sua direção porque ele não quer perder vamos ouvir como é que estava a vida de vocês antes da loucura da fé no altar bispo a minha vida era um inferno em todas as áreas se o senhor me perguntar em alguma área financeira todas elas tinham um espírito era um inferno eu cheguei aqui eu lutei sozinha nove anos para restaurar a minha vida só depois é que meu esposo veio se converteu eu cheguei aqui doente cheguei aqui com as minhas filhas desenganadas cheguei morando numa comunidade onde eu dormia no meio do berço das duas no chão porque a noite era tiro que resvalava nos vidros e ele não estava em casa porque normalmente final de semana ele me dizia que ia para feiras trabalhar e ele estava viajando com amantes com mulheres onde tinha no rio chama-se de pagode bebedeira e prostituição meu esposo estava então eu cheguei nessas condições aqui na igreja e aí como é que foi para a mudança dele bom e foi uma luta uma guerra então o Val de Jabó que foi na minha primeira fogueira santa eu entrei com o meu tudo eu não tinha condição eu subi uma Kombi na minha comunidade eu peguei umas camisas e dessas camisas eu vendi e todo o dinheiro que eu consegui com aquela venda eu coloquei naquele envelope pela minha vida espiritual eu precisava ter um espírito que me mantesse forte e firme para guerrear contra o espírito que estava nele que era terrível você queria o espírito da fé o espírito santo para vencer para ter o que eu tenho hoje e ser o que eu sou hoje com a família que eu tenho hoje em todas as áreas eu tinha que ter esse espírito eu não podia focar numa área só porque o espírito de Deus precisava ser a base da minha vida e foi e aí a partir daí foram nove anos de guerra né de fé em fé e de crença em crença eu saia de casa querendo matar o meu esposo eu chegava aqui eu pegava essa fé do senhor e aplicava em casa eu nunca chamei meu esposo para vir para a igreja nunca chamei e um dia que foi acho que o meu fundo de poço eu acho que foi o pior momento da minha vida porque eu falei assim meu Deus a vergonha era tanta que os pais dele falavam para mim o Rodrigo não tem jeito ele andava com as roupas dele na mala do carro a mala do carro ele dizia que era a casa dele para as amantes para as mulheres porque ele dizia que não tinha nada com a gente então eu quando chegou nesse período eu falei meu Deus eu não amo mais o meu marido eu não consigo ser para ele o que a Bíblia pede para que eu seja uma auxiliadora uma esposa eu não consigo ver o meu marido eu não consigo ser amanhã eu não vou conseguir ser isso para ele porque dentro de mim eu já não tinha mais forças tanta luta e aí ele foi preso e nessa prisão eu acho que aquilo tudo que eu fui semeando eu falava assim meu Deus nessa prisão que foi o pior momento da minha vida eu sabia que ele era um bom homem mas ele precisava ir no fundo do poço foi quando eu realmente abri mão eu falava estava na minha casa com a família inteira em prantos nervosas meninas doentes no quarto dependentes de hospital até de aparelho para respirar e o inferno e eu falava assim meu Deus vai lá agora e fala para ele isso e o Espírito Santo ia porque logo depois quando ele chegou ele vai contar melhor ele chegou para mim e falou assim só lembra daquilo pô desculpa lembra daquele outro e eu fiquei extasiado porque eu falei gente ele foi o Espírito Santo ele foi lá e falou com ele na prisão como é que foi Rodrigo? então bispo quando eu fui preso eu era fazia festas de prostituição no Rio de Janeiro eu mexia com tudo que se eu pensar que era ilícito e eu fui miliciano não sei se aqui em Minas o pessoal sabe o que é miliciano em alguns estados as pessoas não sabem e o meu fundo do poço realmente foi quando eu fui preso só que eu era uma pessoa que eu era o diabo em pessoa eu fazia mal as outras pessoas eu obrigava elas a fazer o que eu queria a engolir o que eu queria e quando eu conheci Deus nesse fundo do poço Deus permitiu que eu fosse preso eu fiquei 24 horas e ali eu tive um encontro com Deus quando eu saí eu dei um abraço nela pedi perdão a ela e pedi que ela me apresentasse a esse Deus que ela servia quando eu conheci o altar eu conheci a obediência e conheci o sacrifício eu cheguei no final de outubro logo que se começou a fogueira santa em novembro as pessoas falavam em fogueira eu na minha ignorância eu achava que iam acender uma fogueira no altar e eu ficava esperando cadê a fogueira que não acende nunca e eu não entendi o que que era as pessoas dando casa dando carro e eu tinha a única coisa que eu tinha na época porque eu me desfiz de tudo que era ilícito eu não caminhei eu realmente foi obedecer eu larguei tudo que era de errado armas carros que eram coisas erradas e vim para o altar sem nada e eu tinha já a segunda filha com ela e o casamento não tinha como sustentar elas mas eu vi que ali no altar que ia ser a nossa diferença qual foi a sua primeira fogueira santa? a minha fogueira santa foi um relógio importado que eu tinha e umas joias dava em torno de oito mil reais só que eu não fiz nem esperando algo em troca eu fiz agradecendo porque há trinta anos da minha vida eu não conseguia dormir só tem uma ideia tinha dia que eu chegava três horas da manhã em casa manifestado pedia para ela me orar mesmo ela não sendo do altar para eu poder descansar que o fardo era muito grande eu não conseguia mais me locomover depois que veio passou a dormir passei a dormir às vezes até demais quer dizer que esse primeiro sacrifício você fez até mais por gratidão exatamente por gratidão foi em volta de oito mil reais vendendo esses relógios e joias exatamente só que o senhor sabe que o altar não deve nada a gente daquilo ali a gente já acolheu e como a gente aprende o sacrifício e a obediência quanto mais o altar nos dá mais a gente coloca no altar é o que o senhor falou tem o espírito da dúvida às vezes tem pessoas que tem muito tempo de igreja ah mas eu já fiz agora é só dominar vou controlar isso aqui poxa coitada vai acabar perdendo tudo e assim como o Deus ele nos retribui cada vez a gente sacrifica mais então como ela falou a gente morava numa comunidade conseguimos juntar um dinheiro para comprar um apartamento só que aquele apartamento não ia glorificar o Deus que a gente servia a gente pegou o dinheiro do apartamento e botou no altar Deus entregou uma casa maravilhosa nas nossas mãos a gente comprou a casa por 30% do preço dela hoje a casa vale mais de um milhão e meio de reais eu que não tinha nada cheguei na empresa com um caminhão velho porque eu tinha comprado na vida ilícita e quando eu saí dessa vida eu só tinha esse caminhão então Deus foi me moldando eu construí a primeira transportadora depois eu construí a segunda transportadora a gente começou a ganhar muito bem e Deus ali me deu uma direção de novo do sacrifício eu parei com as transportadoras eu não vendi eu parei eu ainda faço algumas coisas mas bem menor e Deus mandou eu trabalhar com outro segmento que é uma distribuidora de carvão aí fala pô na cabeça o cara anda todo engravatado e vai sair de ser engravatado para trabalhar com carvão com sujeira mas obediência e a distribuidora de carvão hoje dá muito lucro para a gente muito mais que as duas transportadoras você que está aparecendo o que é? essa é a van da distribuidora os carros que a gente tem para distribuição essa é a nossa casa a casa tem lugares bispo que tem três meses que a gente não vai na casa a casa é muito grande e o mais importante a gente sacrificou a nossa vida eu era jacói eu fazia o mal hoje nós somos no altar pela misericórdia somos obreiros ajudamos outras pessoas a nossa felicidade é ajudar outras pessoas a gente sabe que o que chega na nossa mão não é nada você fez esse primeiro sacrifício de oito mil o maior foi qual? bispo eu não sei precisar o senhor o maior eu já fiz sacrifício de duzentos e quenta mil pela vida dos obreiros do Rio de Janeiro a gente já deu vários caminhões o apartamento carros importados mas qual é o maior bem que vocês têm? hoje e ser Israel com certeza é ser o Israel deixar de ser a cobra é a salvação se a gente tivesse que sacrificar tudo no altar a gente não tem medo é o que o senhor falou o espírito da dúvida coloca na cabeça das pessoas se Deus me perguntasse quando eu botei os pés aqui pela primeira vez o que eu queria de Deus eu não saberia precisar porque Deus me deu muito, muita coisa mais quando eu cheguei aqui eu pedi ao meu irmão que ele trabalhava numa empresa um emprego para ganhar dois mil reais então dois mil reais hoje para a gente pela misericórdia de Deus não é nada mas não é a gente eu não terminei os estudos bispo eu não tenho condições nenhuma de estar administrando o que Deus colocou para a gente administrar mas é a misericórdia dele mesmo é se tornar Israel na mão dele o meu nome é Mari Luce o meu é Luiz Carlos no momento que eu descobri que eu estava sendo traído minha vida desmoronou completamente eu tinha 17 anos e meu pai nunca conseguiu comprar uma bicicleta para mim e eu mas sempre trabalhando muito muito lutador eu trabalhei numa empresa por 18 anos iniciei como ajudante e quando eu saí essa empresa já era uma grande empresa eu fui gerente a minha vida assim estava tudo bem com o trabalho eu tinha um casamento e no momento que eu descobri que eu estava sendo traído então a minha vida desmoronou tomou um rumo diferente os meus sonhos aquilo que eu tinha planejado com anos de trabalho que eu tinha galgado dentro de uma empresa uma posição de destaque acabou desmoronando tudo quando eu descobri a traição e aí houve o divórcio e no divórcio começou a se esface a dar tudo também eu tive outra decepção que acabei ficando desempregado num emprego onde eu estava por 18 anos aí acabei vendendo casa eu tinha caro e aquilo foi devagarinho fui perdendo tudo eu tinha um bom currículo eu tinha bons relacionamentos eu tinha capacidade mas aquilo não consegui mais arrumar um trabalho ou me manter no mercado e aquilo foi desestruturando com o custo com o padrão de vida que eu tinha eu não pude mais manter ele eu me sentia fracassado naquele período teve um amigo meu que me convidou para vir numa reunião da Universal mas como eu ia numa outra denominação eu falei para ele fui meio curto e grosso lá eu não vou porque lá vão me roubar e eu perdi dois anos só depois de dois anos quando a coisa piorou mais ainda piorou eu lembrei desse convite e fui pensando que agora não tem mais nada para me roubar e foi assim que eu cheguei na Universal no primeiro dia eu vi aquele pastor novo jovem e ele me ensinou aquelas palavras que ele falava estavam me dando vida estavam me dando uma sobrevida e aquilo nasceu dentro de mim uma vontade de agir não só ficar lendo estudando mas praticar nasceu dentro de mim agora vai ser como está escrito não do meu jeito não do jeito que eu queria mas era fazer uma loucura e Deus estava me pedindo algo que era loucura para mim e eu me lancei aquele dia eu dobrei meu joelho e disse meu Deus me pede de novo me pede de novo que dessa vez eu vou fazer aquilo que o Senhor pedi sabendo que aquilo ia doer muito que ia sangrar quando eu subi no altar que eu dei o meu tudo aquilo que Deus pediu eu disse diferente eu sabia que os meus problemas que aquela situação ainda existia no dia a dia mas eu sabia que a partir daquele momento que não teria mais limites porque eu tinha feito uma aliança com Deus no altar e aquilo começou a mudar hoje a nossa empresa ela trabalha no ramo imobiliário a gente a gente constrói loteamentos faz loteamento onde inclusive a gente tem condomínio fechado então a gente tem caro mora numa casa confortável e tem funcionários tem engenheiros trabalhando pra nós e mudou tudo mudou o casamento da minha esposa que eu conheci que também na época foi um propósito meu um altar cada dia que passa eu aprendo a amar mais respeitar ela é uma grande mulher Deus eu sempre digo que antes de Deus te abençoar financeiramente ele coloca a teu lado uma grande mulher que possa te ajudar a carregar aquilo que Deus vai colocar em tuas mãos eu vim de outra denominação e na igreja universal eu vi que eu poderia mudar de vida mas fui surpreendida com um diagnóstico de esterilidade que eu não poderia ter filhos isso me abalou profundamente mas eu não desisti fiz a loucura da fé e Deus não me deu um filho só Deus me deu três trigêmeos através do propósito da Fiqueira Santa eu conquistei patrimônio conquistei um lar uma família filhos mas o que mais o que é mais importante da conquista a conquista maior é ter o Espírito Santo é ter a paz é saber que aquela palavra aquela promessa é essa que me sustenta que me mantém de pé que me alimenta todos os dias é essa que é a maior conquista no altar se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou se até aqui pra você nada deu certo não se desespere Jesus Cristo é o Senhor o nosso Deus nunca falhou e as promessas que ele fez estão de pé eu sei que o seu nome é já determine a vitória nesse momento dessa hora pela sua fé eu sei que o seu nome é já eu sei que o seu nome é já eu sei que o seu nome é já 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 promessas promessas que ele fez promessas que ele fez estão de pé eu sei que o seu nome é já eu sei que o seu nome é já eu sei que o seu nome é já o seu nome é já determine a vitória nesse momento nessa hora pela sua fé e as promessas que ele fez estão de pé disse o todo poderoso a Abraão de ti farei uma grande nação cada nascido de Deus cada pessoa que é transformada pelo Espírito Santo cada servo ou serva inteiramente consagrado a sua vontade se torna em Israel já não se chama mais Jacob e sim Israel porque como príncipe lutou com Deus e com os homens e prevaleceu sábado dia 16 de dezembro no templo de Salomão o bispo Macedo ministrará um culto especial para todos os líderes evangélicos estão convidados os bispos pastores pastoras e todos os que compõem a liderança evangélica sábado sábado dia 16 de dezembro às 10 horas da manhã culto do novo Israel com a presença do bispo Macedo no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 Brás Muitas pessoas têm dúvidas e questionamentos com respeito ao batismo nas águas já sou batizado e agora? por que após meu batismo estou enfrentando um deserto? me batizei nas águas mas não aconteceu o que eu esperava não sou batizado nas águas o que pode acontecer? essas e outras dúvidas serão respondidas nesta quarta-feira pelo bispo Macedo nesta quarta-feira eu queria dar uma palavra para as pessoas que já foram batizadas nas águas quarta-feira às 8 da noite você será orientado através da palavra e da oração para que você continue a caminhada da fé sem dúvidas e questionamentos quarta-feira às 8 horas da noite no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 Brás meu nome é Adriana antes de chegar na igreja universal devido a muitos problemas familiares discussões na família eu absorvi tudo aquilo para mim de forma muito negativa e eu tinha muito complexo eu me achava o patinho feio entre as minhas amigas eu achava que elas sempre eram as mais delicadas e eu não e tanto que eu vim usar as sandálias eu tinha 28 anos porque eu achava meus pés muito feios as medidas do meu corpo desproporcional em relação às minhas outras amigas e toda a minha adolescência isso acarretou numa timidez eu tinha vergonha das minhas vestes do meu cabelo tudo eu me diminuía a minha autoestima não existia era muito baixa e tudo isso acarretou eu tive gastrite eu sentia muita dor de cabeça e eu sentia muita angústia muita depressão ao ponto de eu ter que ser encaminhada para um tratamento psicológico chegando no consultório essa médica ela era da Igreja Universal e ela percebeu que a ajuda que ela poderia me dar era limitada em relação a tudo isso e ela me orientou que eu fosse a um local onde tinha muitos jovens e ali eu ia também ter um tratamento mas um tratamento específico para aqueles problemas que eu estava passando aí nesse dia também eu estava sentindo muita dor de cabeça e ela perguntou se eu aceitava uma oração eu aceitei e eu achei muito interessante porque na hora que ela fez a oração através da unção com óleo a dor de cabeça passou e como eu fazia muita simpatia eu era religiosa então eu achei muito interessante eu pensei eu vou nesse lugar porque lá deve seguir a mesma linha que eu e deve ser melhor ainda eu vou aprender mais coisas foi quando eu mostrei o endereço para minha mãe ela se interessou devido aos problemas que a gente passava na família quando eu cheguei na Igreja Universal com a minha mãe uma semana depois dela ter ido ela veio e me falou olha eu gostei muito é diferente de todas as outras igrejas que eu já fui e eu me interessei aí eu fui com ela e chegando lá realmente eu me surpreendi porque era uma linguagem nova uma linguagem diferente e o que me chamou a atenção foi quando o pastor disse que a fé ela vem pelo é certeza certeza daquilo que eu não vejo e convicção de coisas que eu espero e eu não tinha nem esperança do meu futuro eu nem sabia o que eu queria para o meu futuro e ele falando que era convicção de coisas que se esperam aquilo entrou dentro de mim que eu deveria sim me projetar ter um futuro eu comecei a ouvir a palavra de Deus e a cada vez que eu ia aquilo me entusiasmava mais eu passei por um processo de libertação onde eu não tinha mais angústia não tinha mais depressão eu já me via com outros olhos e comecei a perceber que eu precisava preencher aquele vazio que existia em mim e foi quando eu percebi que eu precisava do Espírito Santo e também nessas palestras o pastor conforme ele ia orientando eu fui perseverando buscando buscando mudar as companhias leitura da Bíblia jejuar buscar limpar a minha mente ter a mente do Senhor Jesus e foi através disso que eu fui batizada com o Espírito Santo numa das reuniões de domingo de manhã eu sempre ia na expectativa hoje eu vou ser batizada hoje eu vou ser batizada e eu percebi uma alegria muito forte dentro de mim e isso não foi só naquela reunião ela permaneceu a alegria a paz a paciência o amor o amor que eu não tinha nem mesmo pelos meus pais e hoje eu amo os meus pais e o principal disso é porque não é uma coisa que tem intervalos hoje eu sinto amanhã eu não sinto é uma coisa permanente é uma força interior que permanece depois que eu recebi o Espírito Santo é notória a diferença de dentro pra fora porque apesar de ter problemas hoje é até maiores do que antes mas hoje mesmo que os problemas venham o Espírito Santo ele fala comigo ele me conforta ele me direciona ele me dá estrutura pra eu saber por onde começar a resolver aquele problema eu respirar fundo e saber que o problema existe mas que ele não é maior do que eu antes de ser batizada com o Espírito Santo eu tinha depressão muita angústia e hoje não mais é uma fonte de água viva dentro de mim e a minha autoestima também hoje existe vejo beleza em mim coisa que antes eu não via hoje eu vejo o quanto é diferente o quanto é importante buscar e receber o batismo com o Espírito Santo porque o Espírito Santo ele é a direção é o norte na vida da gente meu nome é Ana Paula tenho 24 anos e antes de chegar na Igreja Universal eu tinha uma vida completamente destruída eu tinha muitas pessoas ao meu redor e eu me sentia sozinha tinha aquele vazio eu tinha amigas estava ali mas ao mesmo tempo parecia que não tinha ninguém porque eu me sentia sozinha e quando eu tinha na fase dos meus 13, 14 anos eu tentava ter um relacionamento mesmo muito jovem mas era frustrado toda vez eu tentava alguma coisa não dava certo era frustrado então assim eu me sentia inferior eu me sentia sempre sozinha então eu não era feliz e com isso eu senti o desejo de tirar a minha própria vida foi quando eu tentei cortar os meus pulsos eu e minha mãe tinha muita discussão a gente sempre brigava a minha irmã também a gente não conseguia ficar todo mundo em um ambiente familiar em casa se a gente sentava para assistir uma televisão pronto não dava certo porque tinha discussão então era um ambiente que a gente não conseguia ficar em família eu não tinha vontade de ficar em casa eu queria ficar na rua com as minhas amigas eu queria sair para preencher aquele vazio que existia dentro de mim muitas vezes tentar preencher esse vazio e não conseguia eu acabei conhecendo uma pessoa e foi quando ele decidiu me convidar para ir à igreja numa reunião de domingo o pastor falou no altar ele falou assim você precisa de Deus porque às vezes você está em um local e você se sente sozinha e aquilo era para mim então quando eu descobri que era esse Deus que ia preencher esse vazio que eu não ia ser uma pessoa frustrada mas eu comecei a buscar então eu comecei a fazer jejum eu comecei a orar eu comecei a acordar de madrugada eu fiz um sacrifício no altar para receber o Espírito Santo né e quando chegou o grande dia esperado né foi o dia assim que todas as vezes eu buscava buscava só que não era naquele exato momento eu queria eu falava assim nossa é hoje que eu vou receber nessa quarta-feira quando chegava lá acabava a reunião não conseguia então eu aumentava se eu estava orando três horas eu orava mais então eu aumentava o meu propósito foi quando numa reunião de quarta-feira eu comecei a buscar e na reunião mesmo eu recebi o Espírito Santo eu tive a certeza que Jesus que o Espírito Santo que Deus não andava mais ao meu lado mas sim dentro de mim eu percebi que antes eu tinha aquela necessidade de ter pessoas ao meu lado pra preencher aquele vazio hoje eu posso estar sozinha eu não me sinto sozinha em qualquer lugar que eu estou eu estou feliz por quê? porque eu tenho o Espírito Santo antes eu vivia aquela frustração na minha família né havia aquelas brigas hoje não hoje aonde eu vou eu estou com a minha família ter harmonia né então hoje com o Espírito Santo eu sou uma pessoa feliz eu posso passar por problemas eu posso passar por dificuldade mas eu sei que eu vou passar por aquilo mas não vai ser como antes né que eu vou ficar frustrada a consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus a natureza os animais a inteligência do homem tudo criado com detalhes e perfeição todo aquele que ouve pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência e os ensinamentos com respeito as primícias o dízimo vão muito além de conquistas materiais e financeiras devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade reverência e temor para com o Criador e o principal ter comunhão com o Espírito Santo prove pratique fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista quando Deus chama alguém para ser seu parceiro é para torná-lo a própria bênção neste mundo a parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total nessa parceria o termo exigido é o de tudo por tudo tudo de Deus por tudo do ser humano se nos colocarmos totalmente no altar de Deus ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas igreja universal do reino de Deus o lugar da materialização dos sonhos pela fé muito bem meus amigos nós chegamos ao ponto final do programa estaremos de volta amanhã neste horário nesta emissora Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível ver o milagre acontecer a fé te faz nova criatura te garante salvação a fé pode todas as coisas todas as coisas com a fé naquele que pode todas as coisas traz 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 a existência por você o que nunca existiu passa a ser seu mas sem a fé é impossível é impossível agradar a Deus Deus a fé te faz nova criatura te garante salvação a fé pode pode todas as coisas todas as coisas põe tua fé naquele que pode todas as coisas traz 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 a existência traz a existência por você o que nunca existiu passa a ser seu mas sem a fé é impossível agradar a Deus agradar a Deus quer agradar a Deus use a fé para a Deus uma uma pergunta é uma